Juntos foi em 2002 ou 2003, já faz muito tempo. Tens muita coisa boa, não é? É, é, é. Eu vou tentar resumir, ok? Ele é mágico, ele faz magia. Quero pedir atenção de todos os televisores que neste momento acompanham o nosso programa. Vamos ao show! Ok, Fred. Eu vou pedir para que venhas aqui. Eu? Já? Não fujas. Ok, é o seguinte. Acho que tu sabes que desde o início da civilização, o homem sempre sonhou com poder, riqueza, beleza e mortalidade. Exato. Esses quatro itens que acabei de falar, ou esses quatro sonhos, eu irei apresentar-lhes aqui nesta linha. Mas para isso eu tenho nada mais nada menos que um osqueiro. Aqui está. Eu vou pedir para que tu acendas osqueiro. Segura. E vamos destruir esta linha. Podes acender. Perfeito. Vamos à busca da primeira parte, ou seja, o primeiro pedaço, que vai simbolizar o poder. Exatamente. Podes acender, acenda. Acenda. Perfeito. Este pequeno pedaço eu vou fazer uma pequena bola e, como eu tinha dito, é o poder. O poder é nada mais nada menos que a tendência do homem de querer dominar o mundo ou então de controlar a natureza. O segundo pedaço. O segundo pedaço seria nada mais nada menos que a riqueza. Tu, como o culto mais fofo do mundo, podes dizer o que é que podia ser para ti a riqueza. O que é que pode ser? O que é que podia simbolizar a riqueza? Todos nós queremos no final do dia ou no final do mês estar com os bolsos cheios. Claro, é justo. O terceiro pedaço seria nada mais nada menos que, lembras-te, a beleza. A beleza. Todos nós queremos aparecer muito bem perante o público e ser bem vistos. Eu vou fazer aqui uma pequena bola e vou juntar ao último pedaço, que é nada mais nada menos que, não precisa dizer, é nada mais nada menos que, aí, imortalidade. Eu vou fazer aqui uma pequena bola e vou soprar. Quando nós acreditamos nos nossos sonhos, acho que tudo é possível e as coisas podem conectar-se, as coisas podem juntar-se desta maneira. Meu Deus, veja só. Xê! E passamos a ter aqui... O que é isso? Nada menos, nada mais que... O que é isso? Ok, Fred. Vamos ao outro lado. Temos muito tempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ok. Perfeito. É o seguinte, sempre um majo quando sai de casa leva consigo um baralho de cartas. Eu trouxe aqui o meu. Tenho aqui as cartas. De jeito de curiosidade, pode dizer-me quantas cartas tem um baralho? Não. 52 cartas. Pois, 52 cartas. Eu vou mostrar assim, desta maneira. E duas cartas não são importantes. Ou seja, os dois jokers. Eu vou colocar aqui no meu bolso. Fred, tu vais escolher uma carta, mas vai ser de uma maneira muito estranha. Usando esta faca. Faca. Pois. Ok. Eu vou passar o dedo aqui e tu vais lentamente, mas bem devagar, colocar a faca dentro. Mas bem devagar. Onde tu colocares a faca será a tua carta escolhida. Está? E já vou agora conciliar os crianças porque não brincarem com a faca. Não brincarem com a faca porque é muito perigoso. Podem aleijar-se, ok? Vá lá, coloca lentamente. Queres aqui? Não queres outro sítio? Não, não. Queres parar aqui? Vamos fazer o seguinte. Tu vais tirar a carta, vá lá, levas a carta. Eu não vou ver, veja. Tenho que mostrar os telespectadores? É claro, tenho que mostrar os telespectadores. Vamos lá. Vamos dar uma churidão para os aqui. Esta é a carta que eu escolhi. Já está? Já. Deu para ver, está aqui já. Perfeito. Já? Ok, perfeito. Sem que eu baralhe, Fred, introduz a carta dentro do baralho. Sem que eu veja. Coloca. Eu não vou fazer movimentos estranhos. Eu vou pedir a tua faca e vou colocar a faca, aqui assim, desta maneira, embaixo do baralho. E vou descobrir, vou tentar localizar qual foi a carta que tu escolheste. Será? Para isso. Vou tentar, não sei, não sei. Vou tentar. Um bocadinho de concentração, vá lá. Eu vou pedir à câmera que abra mais um pouco. Abre, pode apanhar todo o plano. Pode apanhar todo o plano. Perfeito. Repare só. Fred, acabei de espetar uma carta. A câmera pode aproximar. Qual foi a tua carta? É esse o quê? É esse o quê? É? É. É ouro, ouro. Pois, dama de ouro. E é exatamente a carta que acabei de espetar. Segura. A carta pode ficar para si, como para a coordenação. Mas foi isso. Ok. Vamos lá. Ok, continuando. Um desses dias, um amigo meu veio ter comigo e perguntou-me qual seria a solução para mim para poder inverter o cenário da crise mundial financeira. Eu disse, como mágico tem a solução? Eu vou compartilhar aqui para vocês. Tenho nada mais, nada menos que uma, duas, três, quatro. Quatro papéis, ou seja, quatro pedaços que eu recortei de uma magazine. Dá para ver? Uma, duas, três e quatro. Fred, com um bocadinho de concentração, e as pessoas também podem concentrar-se, eu vou pedir à câmera para que faça um close aqui e vejam o que vai acontecer. Não sei se dá para ver. Ok. Está mesmo. Dá para ver? Mais um bocadinho. Se quiser, e abre um pouco o plano. Abre um bocadinho o plano. Perfeito. Exato. Eu vou fazer o seguinte. Não perca de vista, não é? É um, é doze. Três. Passamos a ter nada mais, nada menos que notas de cem, duzentos, quinhentos, setecentos meticais. E como prova que essas notas são reais, Fred, eu quero que tu fiques com uma nota, com uma recordação. Tu podes usar o dinheiro. Tu podes usar o dinheiro e qualquer coisa que for acontecer, ligas para mim que eu resolvo. Eu quero que eu quero prova. Ok, vai lá. Tu vais ficar com a nota de cem meticais. Não, 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 não. Tá ok, não faz mal. Vai lá, vai lá, vai lá. Duzentos, quinhentos, quinhentos. Ok. Caso aconteça qualquer coisa, Fred, liga para mim, é real, a nota está contigo, é dele. Eu já vou pôr combustível. Tens mais um número que dê dinheiro. Queres mais um? Queres mais um que dê dinheiro? Mais um número. E quero ter prova. Se esse dinheiro, de facto... Vem cá, vem cá, vem cá. Traz cá a nota mais uma vez. Eu vou usar a minha nota. Quanto mais baixa, melhor. Pode ser. Onde é que está? Não, não, não. 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 Deixa-me cá ver. Vou pedir para que segures o baralho. Ok. Está muito grande para o país todo inédito a produzir dinheiro. Mas como assim? Tem de me ensinar esse truque. Eu gostava. Eu só queria aprender esse truque. Ok. Tu pediste para... Tens 30 segundos mesmo para... Pois. 30 segundos. Em 30 segundos eu vou tentar, talvez, bater o recorde mágico ao nível nacional, ao nível em Moçambique. Talvez tentar criar uma pequena ilusão com esta nota de seme de queijo. A câmera pode dar um close aqui. Perfeito. Eu vou dobrar a nota uma vez assim. Desta maneira. Com um bocadinho de concentração. E passamos a ter aqui nada mais, nada menos que... Uma nota... Não, esta não é tu. Esta não pode. Esta não pode. Esta não pode. Ok. O meu contato apenas para os shows, Fred, é o 829050522. Para os shows de magia, espetáculos de magia. Exato. Obrigado, Mauro. Sucesso. Obrigado, Mauro. Vamos ter... Numa próxima ocasião vamos entrar em contato com o SICO. Ok. Ok. Para vir fazer mais dinheiro aqui em André. Ok. Pode ser. Obrigado. Até a próxima. Obrigado pela audiência em Moçambique. Assim fizemos a primeira edição de Votações. O nosso próximo encontro... Fico... Deixe-me ver... Ele saiu. Deixe-me confirmar se tenho ainda esse dinheiro. Porque esses mágicos... Ele pode ver que me deu... Ah, está aqui. Ok. Até amanhã, quando for em ponto, aumenta 17 euros. Fui.